A-a-a-a Girl nigga Humback, Stana Humback A-a-a-a Girl nigga Humback, Stana Humback A-a-a-a Girl nigga Humback, Stana Humback A-a-a-a-a Mochila nas costas Todos os dias atrás do melhor Avisem-nos nega Não há brincadeira, o Stana voltou A-a-a-a-a Sim, o tempo acabou Intervalo acabou Trouxe erva e boa, e pronto pro show, e pronto pro show Isso é overdose mano, palo o óculos mano A lista era um plano mano, eu tenho um plano mano Saí desse plano mano, fumo o beck, pa tocar no seu To atrás do que é meu, e nunca o que é teu Roll e roll eu toco os meus, sim Toca minha equipe, mano faz só teu clique Assim faz download, das nossas fotos de noite We make it noise Yo I hope, eu chuto a minha voz Rescute a verdade, o óculos tá preto Sabes quem eu sou Calça rasgada condizem com a alma mas eu já falei Confessione a cor, porque porra mano eu sou o novo rei Não há pra ninguém, tá de Deus o que é de Deus E o meu o que é meu, quero tá flá bem longe desse chão Espero que a voz me dê um avião, enquanto isso pode dar um milhão Eles querem nada de, nas composições Eu só quero vibrações Nunca toca a mente Quer tocar corações Quer tocar corações Vão me da humback, estão na humback Rolando com puretada, se assunto é suega e se achapada O mani se encheira nas marcas, o mano é uma balanciaga Hey, tem de venti, hey, tua baby tá aqui Quem me fazia se ver, hey, não vale dali Eu avisei, eu vou com uma banda, vindo a quem tem Se está na volta, possui ficar quente, a sangra também Não está muito bem, gala de gine, bebo mais Eu quero limpar, me dá mais, um cojo na maia, tipo Scam El dinero, hey, que got them, os nomes, eles já vêm Só que os coisas só se fingem, mas dessa vez eles vão levar bem Ela diz fim, 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 fim do tipo que eu confio, fim, fim Oi, mama, quero um fuga, como uma que não para E vamos lá, que eu puder, não pode me encontrar Não cansa, nem me toca Oh, no, 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 acelerado, tá tipo chato Eles me tentam, não ponha um mano, hey Tô a voar a minha, eu esqueci Não para aqui, ruim, não be Ela ligou, mas não tem nem Eu tô a bulim, você enche Eu quero money Yeah Mama, eu quero money Yeah Eu faço nada, as pratas em genadas Dinheiro fala E a policlota Eu faço nada Eu faço nada Tchau, tchau.